Para começar, a nossa ideia é trazer realmente aquilo que nos incomoda durante uma investigação policial, por exemplo. Então, os desafios, sejam eles técnicos, legais, ou até mesmo da questão, vamos dizer assim, daquilo que os provedores podem nos fornecer, realmente, isso é o que retarda, se não dificulta, retarda em uma investigação policial. Geralmente, quando a gente fala em cybercrime, a gente pensa logo em vários aspectos. O primeiro deles é a questão da engenharia social, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas um enfoque que se dá, e a mídia dá bastante isso, é a questão do desconhecimento dos usuários e o que provoca, necessariamente, a questão do maior número ou do aumento do número de crimes praticados através da internet. A outra questão, além do desconhecimento, é claro, a questão do aumento do número de usuários na internet. Nós temos um quarto da população brasileira totalmente ativa na web e o outro um quarto que esporadicamente acessa, mas a gente ainda tem metade da população brasileira para ser inserida digitalmente. E, naturalmente, a gente vai ter um aumento não proporcional ao número de cybercrimes, mas vai ter um aumento em razão disso, porque a questão tecnológica, cada vez mais, vai estar disponível para a população. Uma outra coisa que a gente já sabe que falta, uma interação maior entre os órgãos públicos e empresas. Vou dizer para vocês que, nesse período de sete anos que trabalho na área, ou que estudo a área, eu não recebi, a não ser semana passada, depois de conhecer pessoalmente o pessoal da Caspers, que eu nunca tinha recebido um relatório de um ataque na web, de uma empresa antivírus. E todas as empresas antivírus, elas têm, além dos relatórios que elas produzem, que são de conhecimento público, como o do F-Secure, agora há poucos dias em relação à questão das pragas virtuais e mobile. Então, eles têm questões mais específicas, aquilo que interessam para que a gente pudesse ou aportar numa investigação ou até mesmo iniciar uma investigação a partir daquilo ali. Outra questão que a gente sabe que existe são policiais sem treinamento. Nós não temos uma, e eu vou falar um pouco mais sobre a questão, uma análise nacional disso. Nós temos aí uma, principalmente em nível estadual, não estou falando aqui em nível federal, o objetivo é falar das polícias civis estaduais. E os órgãos estaduais sem estrutura. Eu me lembro, quando nós começamos lá no Estado, era eu e mais 13 agentes que trabalhávamos na questão de iniciar uma investigação. Posteriormente, é claro, com a questão da academia de polícia, vieram mais 5 agentes. Então, era eu e mais 8 agentes que trabalhávamos na delegacia de polícia. E, claro, tentávamos dar um andamento na questão dos crimes cibernéticos que eram lá registrados. O que a gente não pensa em termos de cybercrime? Essa palavrinha aqui que eu tenho procurado trazer ou enfocar por onde eu vou, que é a questão da inteligência cibernética. A gente não faz uma análise, uma produção de conhecimento com base no todo. A gente fica trabalhando caso a caso. Quando tem uma necessidade, vai atrás do conhecimento. Não é uma coisa que circula tranquilamente, nem em nível de inteligência, esses dados, esses conhecimentos nessa área do cybercrime. Então, seria interessante, por exemplo, eu saber de um novo golpe que está sendo praticado na web. Foi detectado aqui no Rio de Janeiro e que provavelmente pode ser aplicado lá no Rio Grande do Sul, vai ser aplicado no Paraná, vai ser aplicado em qualquer lugar do país. Mas, por quê? Porque assim eu posso ter uma atividade proativa. Eu posso até estabelecer uma nota por parte da polícia, orientando os usuários no âmbito daquele estado, evitando serem vítimas. Eu estou, de certa forma, ajudando que não me deem trabalho. Não é necessariamente a questão de não dar trabalho. Mas, imagina a quantidade, a questão, por exemplo, de um site de e-commerce totalmente falso. Criado com um domínio falso, registro CNPJ, baseado em dados totalmente falsos, mas que foi registrado lá o CNPJ. A empresa, o site hospedado em São Paulo. O domínio registrado na Paraíba. E quando a vítima faz o depósito, ou é para Minas Gerais ou é para Mato Grosso. Então, uma dificuldade. O primeiro estado que detecta isso, em tese, poderia avisar os demais estados da questão do que conseguiu apurar em relação a isso, para facilitar a questão do andamento dos outros. Porque cada vítima vai registrar uma ocorrência e é um inquérito policial. Isso é em todo o Brasil. Só que o entendimento jurisprudencial e majoritário é de que, em caso de estelionato, praticado através da internet, a atribuição e a competência, a atribuição de investigar e a competência de processar, é de onde foi oferida a vantagem financeira indevida. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher por onde o site está hospedado, São Paulo, por onde o domínio foi criado, na Paraíba, ou para onde foi feito depósito, num caso para o Mato Grosso, num outro caso para Minas Gerais. Então, e na verdade, provavelmente não é para nenhum desses estados. Provavelmente o autor desse estelionato, através da internet, está num estado completamente diferente. Isso só é a investigação que vai me dizer. Mas eu tenho um entrave, que eu posso chegar, embora explique para o juiz isso, lá no Rio Grande do Sul, ele pode me dizer, olha, isso aqui não é atribuição do Rio Grande do Sul, isso aqui é atribuição ou de São Paulo, ou da Paraíba, ou de Minas Gerais, ou do Mato Grosso. Te vira, pede lá. Então, essas dificuldades surgem a partir daí e essa questão do conhecimento passado previamente facilitaria bastante. A questão de falta de padronização, na questão da investigação, tanto de condutas, desde a questão da coleta de evidências em nível inicial, quanto na questão sequencial, são, vamos dizer assim, não são efetivamente ordenadas, ou seja, não são padronizadas no âmbito nacional. A questão da forense, que vai ser abordada bastante aqui, pelo que eu vi na sequência desse evento, principalmente a questão da antiforense, ou anti-antiforense, é uma coisa que a gente precisa, como policial, precisa conhecer, mas a gente não necessariamente pode atuar, só pena de causar um problema na cadeia de custódia e aquela prova não ser valorada. Então, o policial tem que se treinar justamente para buscar a melhor compreensão da investigação e saber como atuar à frente a um mecanismo, a uma questão que ele for aprender durante a investigação policial dele. Bom, seguindo aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos alguns órgãos de investigação de crimes praticados na internet ou através da internet no Brasil, e o principal aspecto deles é a falta de padronização, falta de estrutura adequada. Nós, quando instalamos a delegacia no Rio Grande do Sul, a gente contou, num primeiro momento, para ativar a delegacia, com equipamentos doados da Receita Federal. Então, foram lá um X número de computadores, cada policial tinha um desktop e um notebook, mas isso não representa que ele tenha estrutura para investigar. Falta um software, faltam aplicativos para que ele possa fazer adequadamente o seu trabalho. Então, essa falta de padronização é em termos de estrutura, poderia ter um padrão nacional nesse aspecto. Em métodos de investigação, até isso a gente, eu e o Igor, nós colocamos isso no livro, tentando dar uma sequência lógica para o processo investigativo, não quer dizer que é o mais adequado, mas é aquilo que a gente vivencia no dia a dia, aquilo que a necessidade nos fez criar. A questão do treinamento também não é plenamente satisfatória, porque eu tenho experiência de, por exemplo, ter administrado aula em 2009 em Rondônia, de investigação de crimes pela internet, e hoje tem alunos de lá que me contatam ainda porque esqueceram do assunto, que são assuntos mais técnicos e que o aluno não recorda. O dia a dia da atividade policial, da investigação é outro, e a questão da investigação, o cybercrime, ele precisa de um conhecimento específico, ou pelo menos de termos técnicos. Então, a questão do treinamento, ele tem que ser constante. A troca de informações, ela também, eu já acabei falando, ela não é automática, ela depende de eu conhecer, por exemplo, o César lá do Nordeste, eu conhecer a doutora Nádia Sergipe, de conhecer o doutor Irlã no Acre, e assim por diante. É de conhecimento mais pessoal do que propriamente da questão técnica. O tratamento desses dados, informações, tem muita informação que não interessa para a minha investigação, mas que eu acabo colhendo durante essa investigação. Eu poderia muito bem ter um banco de dados nacional, e esse banco de dados ser visível para todos que trabalham nesse tipo de investigação. E a outra questão é na coleta de evidências digitais, pelo menos aquela coleta prévia. Não existe um ditame, um regramento legal que estabeleça isso. Quando a gente faz isso, vai com base em algumas recomendações internacionais. E, dependendo de como ela for coletada, essa evidência, como ela faz parte de um processo, de um inquérito policial, vai fazer parte depois de um processo, ela pode vir a ser contestada a forma de coleta dessa evidência por um bom advogado. Então, todos esses problemas a gente tem. Então, o status que nós temos com delegacias, com status de delegacia. Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Rio. O Pará, embora seja o Pará, mas o Pará é a principal fonte de ataques e de fraudes eletrônicas em meio bancário, pelo menos o ano passado era, não sei como é que está esse ano. Então, Minas Gerais também tem Espírito Santo. E nós temos alguns estados com órgãos diferenciados, principalmente na questão de, não de instaurar o inquérito, mas de auxiliar numa investigação, em cada estado com nome diferente. Tem até nome de boi aqui, de raça de boi, Gers, praticamente. Só uma brincadeira, o pessoal da Bahia instalou há pouco tempo, agora em maio, esse grupo especial de repressão, os crimes eletrônicos. O Distrito Federal, talvez, é um dos mais antigos nesse modelo, de apenas orientar, de colher a prova e repassar. O Mato Grosso, que criou, se não me engano, em 2010, o GECAT. E o Rio Grande do Norte, aqui, tem o pessoal aqui, que é o NICAT. Então, são órgãos com nomes diferenciados e atribuição não necessariamente de iniciar e complementar uma investigação, mas de dar apoio a outros órgãos. Em processo de criação ou inexistência, o Piauí tem treinamento agendado para outubro, o Mato Grosso e a Amazônia já anunciaram a criação de delegacia neste ano. O Maranhão tem um treinamento, ou em outubro, ou novembro de 2012. Santa Catarina, para você ter uma ideia, anunciou a delegacia em 2009, até hoje não ativou. Ou seja, o outro problema que a gente tem, que a gente depende do interesse político, do secretário de segurança, do governo do estado, querer instalar uma delegacia de polícia. E alguns outros estados aqui já tiveram um treinamento, mas ainda não tem um órgão específico e deixaram a cargo de todas as delegacias atender os casos de cybercrimes. Bom, o principal método de crime, a metodologia, o modus operandi, é a engenharia social. É a metodologia que vocês conhecem, vocês são da área, vocês conhecem muito bem, que faz com que o criminoso virtual, aquele que tem interesse na questão financeira, na busca de um valor que a gente, nós usuários, consideramos indevido, ele tenta convencer uma pessoa a executar alguma coisa no seu computador ou prestar alguma informação. Esse é o objetivo da engenharia social. Aí temos a engenharia social baseada no meio, o usuário fica com temor e acaba aderindo à sugestão do criminoso virtual. E aí nós temos aqueles e-mails, que vocês conhecem muito bem, que, de certa forma, incutem algum temor. Por exemplo, seu imposto de renda caiu na malha fina. Clica aqui para ver o relatório. Se alguém fez alguma coisa errada na questão do... Colocou um zero a mais, colocou alguma coisa que não devia no imposto de renda, tem uma tendência em clicar. Esse aqui é um exemplo do caso do Bradesco. Uma pessoa estava infectada e acabou enviando para mim. O Bradesco hoje é o banco mais visado em termos de fraude eletrônica e e-mail bancário. E, nesse caso específico, vocês estão vendo aqui, são um, dois, três, quatro, cinco dias. Foram 11 mil e 27 cliques. Se a gente pegar a questão do valor que é disseminado pela FEBRABAN, dizendo que um bilhão de reais é o número, é o valor em fraudes eletrônicas bancárias por ano, a gente tem uma média de dois milhões de reais por fraude eletrônica bancária. Aqui vocês têm uma ideia, vamos dizer que desses 11 mil cliques nesses cinco dias, metade acessa o banco. Significa cinco mil pessoas que prestaram, que deram informações para o criminoso virtual. E, se de cada conta ele puder tirar mil reais, é uma quantia financeira em cinco dias bastante elevada. É claro que a questão da fraude eletrônica bancária, dificilmente o criminoso virtual vai conseguir fazer sozinho. Ele sempre tem o intermediário, sempre tem o laranja, que vai buscar, que ele vai trabalhar com esse grupo para conseguir fazer as devidas transferências, pagamento de boletos e assim por diante. A curiosidade, também é outra forma que o engenheiro social utiliza para buscar prangariar vítimas. A questão de promoção, por exemplo, esse aqui da Cielo, premiação referente à Cielo. A engenharia social, que é baseada na ganância. Quem não quer dinheiro no Brasil? Ou seja, as pessoas estão sempre buscando. Hoje tem muita, até não coloquei aqui, mas tem muita empresa sendo vítima desse tipo de situação. não necessariamente na ganância, mas porque ela troca necessariamente e-mails com os seus fornecedores, com os seus clientes. E ela recebe comprovantes de pagamento, comprovantes de depósito. E quando chega um e-mail parecido com isso, geralmente alguém da área do setor financeiro acaba clicando onde não deve. E aí acaba tendo situações, como nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, uma das empresas teve um prejuízo, num dia apenas de 438 mil reais. Ou seja, o cartão dela, a autorização dela, que foi conseguida pelo criminoso virtual, dava a possibilidade de não fazer transferência apenas de mil reais, mas de valores bem maiores, que era o que ela vinha fazendo dia a dia. Então, foram pagas, se não me engano, de 8 a 9 DARF, documento de arrecadação de Receita Federal, de outra empresa, que estava devendo para a Receita Federal, e também algumas outras contas. É claro que, nesse caso, o Banco do Brasil ingressou com a ação, inclusive, contra a Receita, porque a Receita não devolve, dificilmente devolve, e foi o primeiro caso no Brasil que a Receita Federal devolveu o valor para a empresa, para o Banco do Brasil, no caso, porque, geralmente, a Receita não devolve e considera pago. Então, a Receita devolveu e considerou aquele título como não pago. Eu agradecer aqui o Antizes pelo bullying, agora de manhã, pela internet, com o Tiago também, não sei se o Tiago chegou a ver. O Antizes colocou no Twitter, agora de manhã, que antes eram as duplas sertanejas. Depois foi o Tiago, o Tiago Bordino e o Jordan Bonagura, e agora são o Emerson e o Igor Jorge. É isso? As duplas? Tá bom. Brincadeira, viu? Então, essa é a engenharia. Esse aqui é um caso clássico de fraude 419 scan, que ainda é bastante comum. Inclusive, no Brasil, tem bastante vítima. Tem algumas que deixam de registrar o fato, porque são, vamos dizer assim, ficam extremamente envergonhadas de terem pedido um valor. Esse valor financeiro, geralmente, é alto. E o principal caso hoje de, vamos dizer, de uma espécie de fraude 419 scan, é o pessoal que, os estelionatários que oferecem droga pela internet. Oferecem cocaína, maconha, LSD e tudo. As pessoas encomendam, pagam, fazem o depósito e, claro, que não recebem a droga encomendada. E, com certeza, não vão até a delegacia registrar ocorrência, né? Dizendo que encomendaram a droga pela internet. Então, são várias variantes que existem nessa questão. Uma variante que existiu em 2009 foi de oferecer um filhote de uma raça, um filhote de cachorro de uma raça da Inglaterra. Custa 6 mil reais o filhote. oferecia pela internet e de graça. A pessoa que se interessava ligava e dizia, olha, eu tenho interesse em receber. E os estelionatários diziam, não, tudo bem, eu dou o cachorro, só que você tem que pagar o frete de tal estado até o seu estado. E o frete, geralmente, era 300, 400 reais, que é o natural. Então, o golpe consistia justamente nessa questão do pagamento do frete. E tem uma outra variante já mais em termos de telefonia que é passar um fax. É o fax que o pessoal recebeu lá no Rio Grande do Sul dizia que eles tinham sido, era como se fosse um ofício, ofício normal do Poder Judiciário de São Paulo dizendo que a pessoa tinha sido vitoriosa numa ação contra a empresa que tinha direito de receber X mil reais, em torno de 20 a 30 mil reais. E que, para retirar, tinha que entrar em contato com o telefone. Quando a pessoa ligava, atendia quinto cartório cível do foro de São Paulo. Pois não. Aí, não, recebia um fax aqui dizendo que eu fui vitorioso. A pessoa nem se lembrava que não tinha contratado advogado e que não tinha entrado com a ação. mas ela se interessava pela questão financeira. E onde consistia a questão do golpe? O golpe consistia justamente em que estilientar dizia para você receber o dinheiro tem que pagar as custas processuais. Aí, davam a conta, a pessoa depositava e não via que era uma conta pessoal e não do Poder Judiciário de São Paulo. Então, a pessoa tão dominada pela questão da ganância acabava caindo nessa. e a engenharia social que é outro método baseado na simpatia. A gente fala, brinca que tem gosto para tudo e tem aí várias formas de angariar vítimas na web. Bom, e aí a gente entra na questão dos problemas legais, não só legais, mas de análise de investigação do contexto do cybercrime. Nesse ponto, eu vou procurar abordar itens específicos, começando necessariamente pela questão dos problemas legais. Coloco aí que nem todas condutas hoje que são praticadas e que tem, provocam algum dano na web, são previstas legalmente como um tipo penal. Nós temos algumas ainda que precisam ser devidamente enquadradas. Se vocês acompanharam as notícias agora nos últimos dias, vão verificar que o projeto de lei que foi denominado Carolina Dickmann na Câmara, ele foi colocado em votação na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, foi aprovado, foi colocado em regime de urgência e os senadores que estavam discutindo a questão do novo Código Penal disseram, não, mas tem coerência aqui na questão dos aspectos. Então, vamos deixar esse projeto, vamos abordar o novo Código Penal e assim a questão vai caminhando. Até porque, por exemplo, o projeto de lei 84-99 já tem 13 anos, já está em fase de adolescência, que é um projeto que provavelmente vocês não gostam porque é chamado de AI-5 digital, ele está aí em debate a todo esse tempo e nada foi feito. Aliás, nada não, vou colocar uma vírgula nesse aspecto. Pelo menos a questão da pedofilia foi inserida, a prisão de alguns tipos penais referentes à pedofilia foram inseridos em 2008 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pelo menos alguma coisa foi feita. O debate aí está, uma coisa que trancou o marco civil, mas o marco civil tem algumas ponderações boas e algumas delas do ponto de vista técnico da investigação não tão boas. Eu, sinceramente, eu não sei se o prazo de um ano para a guarda de logs é o que é preciso porque tem algumas situações como, por exemplo, uma investigação de um homicídio. Eu tenho um prazo prescricional de 20 anos e se eu daqui eu tiver uma investigação não descobri nada e daqui cinco anos me chega uma informação importante de que uma determinada prova ou determinado elemento de prova está num ambiente de um provedor. por esse marco civil da internet o provedor já não teria mais obrigação de guardar porque ele vai ter obrigação de guardar por um ano. Então, tem algumas investigações que provavelmente vão ser dificuldadas por esse aspecto. Eu trouxe o exemplo aqui do ataque de negação de serviço ao site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que ocorreu depois de um músico um rapper gaúcho fazer uma música contra os deputados chamando-os de corruptos e tal e os deputados processaram o rapper. Quando saiu a notícia do processo em relação ao rapper vários hacktivistas fizeram um ataque de negação de serviço ao site da Assembleia Legislativa. Aí a gente tem que fazer uma avaliação. É crime ou não é? Qual é o crime que poderia ser? Bom, poderia ser um crime de dano dano contra o patrimônio público só que na verdade não houve invasão não houve dano a nenhum servidor nem algum software nada foi desconfigurado então crime de dano eu descarto. Eu poderia ter lá o artigo 265 do Código Penal que é atentar contra serviço de utilidade pública só que não é pejorativo mas que utilidade pública tem um site da Assembleia Legislativa ou seja se ele ficar uma semana fora do do ar usuário ele vai poder buscar as leis provavelmente no Diário Social do Estado porque quem publica a lei quem sanciona a lei não é a Assembleia Legislativa ela apenas aprova ela vai estar sob o domínio do Estado então vai estar em outro lugar então qual é o tipo de utilidade pública que tem um site tudo isso tem que ser averiguado nesse caso não tem justa causa para instaurar um inquérito policial e os problemas de análise de dados escolhidos o que eu chamo a eficácia aqui fica em termos de casca ou seja eu sei o que eu o que eu consigo analisar por exemplo tem a valoração da prova mas tem algumas coisas que eu não consigo analisar então coloquei o exemplo aqui de um ataque de phishing scan ou de um trojan o que eu consigo analisar eu consigo analisar o e-mail o código fonte uma URL encurtada o redirecionamento de link mascaramento de origem não quer dizer que eu vou ter uma informação muito boa disso as informações de domínio que podem ser totalmente falsas mas pelo menos algum ponto ali eu vou conseguir buscar a questão do servidor dns é hospedagem isso eu consigo verificar o que além disso a gente analisa numa fraude eletrônica bancária baseada em phishing ou cavalo de trojan os dados sobre a fraude executada então a origem do IP o pagamento de fatura boleto transferência de valores as retiradas etc isso tudo a gente consegue verificar o que a gente não consegue analisar falta conhecimento fazer uma engenharia reversa em cima do malware isso geralmente tem uma dificuldade maior em regra a página de redirecionamento dos dados ou o banco de dados do criminoso virtual eu até pelos dados que eu posso obter durante a investigação eu até posso conseguir os dados mas se eu não tiver uma ordem judicial para coletar aqueles dados daquele banco e utilizar na investigação essa prova pode ser contestada depois então tudo isso eu tenho que cuidar e outro aspecto que é importante quando esses dados estão protegidos por criptografia ou esteganografia aí uma dificuldade maior que falta conhecimento a maioria dos policiais no Brasil bom problemas então na questão da investigação criminal quais são os problemas mais comuns o problema mais comum é que a gente tem que seguir a lei então todo e qualquer procedimento baseado na lei ele é mais demorado então a gente pega casos simples como crimes contra a honra que é o mais comum vamos dizer assim 70 ou 80% dos crimes são de crimes contra a honra no Brasil através da internet redes sociais facebook twitter badu as que fm e companhia limitada geralmente o que era para ser um termo circunstanciado de ocorrência ele vai se tornar um crime de menor potencial ofensivo com 100 200 folhas de investigação que vai demorar dependendo do contexto 4 ou 5 meses o outro aspecto daí a gente volta lá para a questão legal é que uma parte dos provedores de conteúdo alegam que como os servidores deles estão fora do Brasil eles não precisam obedecer a lei do Brasil e sim a lei de origem onde estão devidamente hospedados os conteúdos e aí você tem que fazer uma cooperação internacional em matéria penal que tem determinados requisitos por exemplo Estados Unidos tem que ter violência ameaça a pessoa então não é só a questão de de um crime contra a honra que vai te propiciar buscar essa informação fora do Brasil é claro que daí você pode tentar buscar essa informação em termos de cooperação cível e aí a vítima tem que procurar um advogado para isso também a gente pode usar as mesmas armas do que os cybercriminosos porém a gente depende na maioria das vezes embora o marco civil venha colocar uma restrição total tudo e qualquer informação tem que ser feita toda e qualquer informação obtida numa investigação de cybercrime tem que ser com ordem judicial hoje a gente tem algumas exceções por contrato do provedor com o seu cliente vamos citar o caso por exemplo do mercado livre é o mercado livre sobre alguns dados da Microsoft por política dela a gente consegue também sem a questão sem a necessidade de ordem judicial isso para dados cadastrais e de logs para questão de conteúdo a gente nem nem faz só com ordem judicial e outro aspecto que nós temos aí um problema comum é a falta de cuidado na cadeia de custódia das evidências digitais está um caso lá do Rio Grande do Sul acho que eu tenho tempo ainda de uma investigação fizeram um defacement num site de um um site de um volume de acesso bastante grande e colocaram lá uma uma menção racista não fizeram praticaram um crime de racismo só que o cara quando fez isso ele colocou lá by hacker fulano de tal o nome hacker dele e disse ó alegrete também tem hacker está aqui a cidade porque não tem problema até porque a outra referência não vou não vou colocar então ele colocou duas referências e mais ele criou um domínio fora do país na Samoa e fez um envio de e-mail para a direção da empresa invadida assumindo a invasão então eu tinha elementos em duas horas de levantamento de dados só em fontes abertas na web a gente conseguiu identificar ele só que para para fazer essa correspondência certa determinada objetiva e sem erro posterior é claro que a gente pegou a informação do IP verificou de quem era e pediu uma ordem judicial a esse provedor de acesso à internet quando voltou fecharam as duas informações ou seja aquilo que a gente tinha colhido em fonte aberta realmente fechava com os dados do IP de acesso onde é que houve o problema só demorou um mês e meio provedor de serviço de internet mandar a informação esse foi o principal aspecto quando foram cumprir o mandato de busca e apreensão na casa e no local de trabalho do sujeito bom ele chegou e perguntou pô isso aqui é do do site daquele partido nacional meu pessoal nem sabia que ele tinha invadido o site teve uma invasão de dois ou três partidos dois anos atrás não sei se recordam e ele acabou confessando a invasão num desses sites de partido o problema foi que como era interior o pessoal tinha cumprido o mandato de busca à tarde o policial que era de outra delegacia bateu a curiosidade à noite pegou o computador do suspeito e ligou sem preservar a evidência então praticamente jogou toda toda a prova fora porque criou um log que funciona na máquina sem o devido cuidado embora tenha sido devidamente orientado mas isso acontece por quê? por causa não tem a questão de esperar a prova estava toda formada não precisava jogar fora a investigação fazendo esse tipo de conduta bom o importante alguns aspectos de correção o ideal seria uma maior interação e integração de conhecimentos entre polícias civis e federais estou tratando lá com o Sobral para a gente liberar eles tem um curso EAD de investigação de cybercrimes para disponibilizar para policiais civis vamos ver se dá certo pelas áreas de inteligência federais com as polícias eu digo inteligência em termos de cyberdefesa tem muitos ataques que interessam para uma questão de principalmente na questão do cyberactivismo que acaba causando algum dano alguma máquina algum banco de dados estadual como ocorreu em Sergipe essas informações poderiam auxiliar bastante na elucidação de alguns crimes pelos órgãos gestores e também as companhias privadas que não acabam não repassando informação eu digo um outro aspecto que também dificulta um pouco a investigação é a questão da cifra negra ou seja a falta de registro tem muita coisa que acontece no ambiente da empresa em que a empresa resolve com o colaborador demite o colaborador faz ele pedir as contas vai embora e aquilo na verdade caracterizou uma violação de segredo ou alguma coisa até mais grave uma concorrência desleal e não foi comunicado na delegacia porque foi justamente fechado ali entre quatro paredes e a questão né essas empresas antivírus já fiz o comentário que são voltados à segurança virtual acabam não passando informações que elas detêm que seriam importantes para o processo de investigação o fundamental já concluindo aqui é a regulamentação da guarda de logs de criação conexão e de acesso não estou falando aqui guarda de logs de conteúdo não é esse o objetivo eu sou favorável a questão de logs de conteúdo somente com ordem judicial conforme prevê já prevê a lei 9.296 o outro aspecto fundamental o estabelecimento de uma política nacional de combate ao cybercrime não só esperar que cada estado faça o seu mas ter um uma padronização nacional um treinamento de policiais não só de policiais a gente fala bastante em policiais mas quando chega lá o ofício para promotor para juiz eles geralmente não entendem a linguagem nós tivemos uma situação de uma juíza em que a gente pediu botou lá os logs de acesso e ela entendiu que a gente queria a senha de acesso a conta do investigado isso a gente não pede até quando a gente pede a interceptação de e-mail a gente pede o espelhamento ou a criação de uma conta espelha e porque não o fundamental que seria evitar a educação digital como uma verdadeira política nacional não só como uma retórica como tem sido só como uma é ... Obrigado.